Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar de Vi Martins de JP. Vi Martins de JP se divertem ao relembrar dancinha para as redes sociais, pessoal. O casal não consegue segurar a risada com a dança feita no desafio proposto. Antes de dormirem, Vi Martins de JP se divertem ao relembrarem a dança feita pelos dois. Proposto para as redes sociais, eles não seguram a risada, principalmente quando a cantora imita os passos feitos no desafio. É pessoal, esse casal, hein? E aí que tá chegando agora o Rehabit na reta final? Você já tem o seu casal preferido? Quem será que leva o prêmio, hein? Deixa aí nos comentários se você torce por alguém. E quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.